estou aqui no sítio do senhor Severino, em Itaperuá, olha as abelhas aqui rapaz, eita patrinha as abelhas aqui rapaz, fazendo a festa aqui ó, rapaz, não ferrou não? o senhor Severino não tem medo não das abelhas não, viu? não ferrou não põe a abelha demais aqui, olha as palmas aqui, olha as palmas aqui, legal também não ferrou não ali já é, lá embaixo de Itaperuá Itaperuá, essa palma aqui, faz uns seis meses que o senhor plantou, ou foi mais? essa palma, são seis meses, essa palma é bem novinha até aqui é boa para a palma, já no sertão, até lá para a palma não é muito boa não, só é não, não? não, sempre que é a Ariusco aqui a palma novinha já está bem, né? é aí tem uns abelhóis aqui a fazenda do senhor Severino até é boa, você mas tudo é fazenda, você é grande, o pequeno é uma fazenda, né? é fazenda do senhor Severino aqui tem mais água aqui para os animais mais água aqui e toma abelha, hein? duas garrotinhas aqui bonitas, quer dizer, um garrota e uma garrota, né? essa daqui eu comprei agora há pouco, mas essa bichinha não está bem essa aqui que é brava, que rouba, hein? é eita garrota, quebrava, hein? é holandesa essa é o senhor Severino? é holandesa hum hum tem aqui uma palha do milho oi rapaz o que você pagou nessa garrota, né? tem 500 tem 500, né? gordinha mais gordinha assim ou se eu engordou a barriga na pé tá cheio viu maravilha aqui não quero ir e o cachorro tá ali bravo melhor fazendo aqui é boa toda tem assunto tem o cachorro de brava botei na corrente né o rio e 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 vai fazer a casa lá em cima da do alto né se ele vai comprar ali mais um pedaço de terra aqui é chamado de colchete nessa brincou lá no sertão chama colchete isso aqui né e aí o meu ainda mais e aí naquele quando tem aquelas negócios lá ó e aí já outra pessoa já seca quando chega daquela garota para lá ela tá assim para lá para cá né sim vai para lá vai lá assim que vai lá para aquele aquele uma coisa feita lá eu tô vendo tô vendo tô vendo aqui vai para lá é boa aqui é cego esse aqui é o que chama sila esse negócio de milho aqui é sila esse aqui é o que chama sila esse aqui é para moer para moer né fala de silais né vai moer o cachorro que bravo é o guarda da fazenda como é no cachorro vocês vêm como é no cachorro não não é só para falar não você bota de confiança confiança foi checa foi vim pra perto nem quem chega chegam sem mão pode vir não vai querer pegar mais é banduleiro é banduleiro é banduleiro é banduleiro é do caião é mesmo fica assim preso é a mão é a mão é a mão é a mão é que cachorro bonito da mão você caça com ele ou não caça com ele assim e sai para ele caçar ou não o menino dá só uma volta com ele para ele não ficar assim né ele dá só uma volta com ele bonitinho cachorro, bota o nome de confiança confiança é um nome bom né confiança agora é doidinho brabo todo foi um moleque que me deu esse cachorro me deu a semana passada e confiança eu venho me deu a semana passada e monique sabe do cachorro monique isso aqui é o que? esse negócio de mata aqui é isso não é? é isso não é? é isso aqui o senhor vai morrer depois né vai morrer depois né vai morrer depois é isso aqui esse aqui é legal esse aqui não cai mais ele leva há muito tempo né tá isso é porque no inverno eu estou na garagem na rua eu levo moio leva para a rua bota na garagem lá bota na garagem lá bota na garagem lá e tu vai direto o cachorro eita 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 eu vou filmar aqui ó fazendo aqui seu lindo certo legal aqui ó seca aqui eita eita show de bola aqui ó paisagem do Caribe e Paraíba aqui ó o lugar bonito show de bola tomando banho no cachorro nesse calor né tem que tomar um banho pra ficar né é o cachorro tomando banho aqui ó tranquilamente aqui relaxa é bom né o cachorro tomando banho aqui eita nesse calor tem que tomar um banho aqui pra não não ficar confiança ou confiança só o nome dele confiança agora tomou banho bebeu água agora estou mais tranquilo né é esse negócio é uma amizade amizade do guarda com o dono da terra eu gostei daqui do seu sítio aqui o pôr do sol aqui é legal o pôr do sol bem emocionante aqui ó show de bola vamos lá certo tem que aguar todos os dias né todo dia sim dia não é esse é o aguá e morre né o açude tem aqui o açude tem que ser civilino aqui rapaz é outro dia vem lá é aqui tem um mais açude tem que ser civilino aqui está dura está dura água é isso se fizer uma caixa aqui senhor civilino uma caixa boa aqui uns 5 horas de trator aqui fizer um peito ureco lá né não é o menino está aqui 5 horas agora vou botar 5 horas 5 horas de trator né 250 horas dá mil reais né é esse senhor senhor está esperto ainda viu é as garrotinhas comendo aqui eu acho que uma vez boa foi foi eu vou lhe dizer agora diga civilino se eu não estou conto se eu me batizei nessa lei se eu não estou conto a lei de você ainda certo mas vou lhe dizer agora tem um pé de mamãe aqui tem uma mamãe aqui ó madura goiaba da china civilino é goiaba da china mandioca aí mandioca aqui também né mandioca né mandioca né mandioca né macaxeira 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 aqui ó macaxeira aqui tem a macaxeira e tem a engana ladrão que chama né é tem macaxeira meu pai falava cuidado para não pegar a engana ladrão né rapaz deixa eu adivinhar aqui eu acho que nem mangueira nem caju não é o queijo uma vez que alguém descobre aqui rapaz deixa eu ver aqui a folha lisa né não sei não ver esse pé de mata na vida não dá uma peixe aí dá uma peixe aí ver se eu consigo descobrir tem fruta tem o queijo tem ele está deitar te carregar ele cresce muito cresce muito cresce mais aí ele começa a ficar pequeno como é que tem esse pé de mata nunca vi não acho que é coisa do nosso carilho aqui lá no sertão tem esse não é só tem que é meio difícil aqui no carilho tem ó é uma folha lisa aqui tem ele agora é folha lisa aqui rapaz eu só vi um pé e a mulher cortou pode ser para fazer um quarto deixa eu filmar aqui de pé a folha lisa assim ó é folha lisa não sei não pode nem ver esse pé de mata não acho que é coisa raridade né só tem no sítio do senhor mesmo eu já comi abacate 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 é é é por isso que tem abacate eu nunca vi abacate na minha só que tem um sítio lá né um sítio um pé de abacate é é é zeldo zeldo né zeldo criou os poucos forrozeiro né é é é é é é o dia todinho ou a noite que liga o som rapaz eu não sei se ele está ligado agora deve ser a noite né não tá falado agora mas liga é quer ir lá vamos vamos lá vamos lá por aqui você que sabe você quer ir lá vamos lá ver esses pocos forrozeiros é rapaz aqui tem tudo na nossa cadeira aqui viu tem uns pocos vendo música aqui não tem para não se estressar né seu sobrinho não tem passada para lá não é é os pocos os pocos que escutam música para não se estressar é é também uma raridade aqui no nosso cadeira né é poucos que escutam música só aqui no cadeira mesmo é é é é é confiança cheque 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 confiança é é é é é limão é é é é é é é é um é é o é é ali tem uma banaleira tem uma açuda aqui vamos ver aqui o açuda do seu Severino aqui o açudinho aqui balde ali tem água quase quando todo passar para cá aqui o bodele aqui em cima do bodele aqui já vem ali o cachorro o guarda ali em baixo a cidade lá em baixo a cidade de Taperola lá em baixo aqui o sítio Severino ele já encheu algum ano assim ou nunca encheu? nunca encheu é porque o riacho também é pequeno o riacho pega muita água, é porque eu enchei esse é só uma chuva grande é porque só pega água e desce essa água aqui é limpa é água limpa é que ali é só pedra ali em cima ali é pedra água boa é outra folha até o final da água bota e sai para o Guará no rime é né é é o Guará vai embora vai embora aí tem uma toda né que é para espantar o Guará aí está sério Guará bem perigoso é ele rouba até a melancia né Guará ele fura fura a melancia e presta uma conchinha vou mostrar que é bonito e aqui ó eita o que está vivendo agora aqui esse é o que? é graviola né? é graviola olha que legal aqui é graviola aqui rapaz o tamanho da graviola aqui meu amigo é é tem duas já né e a fruta? três eita seu severino eita seu severino show de boa rapaz tem graviola não assim seu severino tem tudo também diz que é uma das frutas mais forte né mais assim mais forte né a alimentação dela você está chupando uma você passa um dia sem comer legal aqui ó coisadinha aqui show de boa esse daqui está pedindo água aqui é o limão né limão se o cara cuidar direitinho um ano ele bota não bota? todo ano ele bota tem uma rogueira aqui botando água ele carrega direito botando água ele carrega direto né porque assim tem um também quando eu era moleque olha ele tinha limão todo dia levou muita água ali tem uma água aqui traz limão aqui esse aqui é o que? esse pé do mato aqui senhor? é serigola 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 aqui tá cheia já né? é serigola aqui ó serigola aqui no sede seu severino olha ele tem mais graviola ali olha mais um pé de graviola aqui ó eita seu severino graviola aqui rapaz daqui uns 15 dias tá boa não tá? não tá senhor? não sei se tá siberino aqui no Caribe paraibana como é que raça? fruteiras a minha correria é grande e aí tem pedido e aí tem pedido